Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Brasil tem quase 70 milhões de domicílios. O dado está na PNAD contínua do IBGE, pesquisa que permite ter uma ideia sobre como é a vida nesses lares e traz também os novos hábitos que vêm sendo adotados pela sociedade brasileira. Um novo retrato do Brasil foi traçado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, ou PNAD Contínua, realizada pelo IBGE. Os últimos dados mostram que o fornecimento diário de água chega a quase 87% dos domicílios e que ampla maioria das casas tem banheiro de uso exclusivo. O esgotamento por meio de rede geral ou fossa ligada à rede já alcança 66% das residências. Contudo, há diferenças significativas entre as regiões brasileiras. Em termos de esgotamento sanitário, a gente vê que na região sudeste o percentual já é bem bom, tá? Está em torno de 90%. Mas para as regiões norte e nordeste, requer mais investimento de infraestrutura, que o percentual de domicílios que tem lá a rede geral ou a fossa séptica ligada à rede geral ainda está em percentuais abaixo da metade dos domicílios. Então, ainda há muito o que fazer. Em relação à energia elétrica, é quase totalidade já. A maior parte, acima de 99% em todas as grandes regiões, tem energia elétrica fornecida pelo serviço da rede geral. A pesquisa também mostra como brasileiros se vê. As pessoas que se autodeclararam brancas caiu 2,4% em 2017 se comparado a 2012. No mesmo período, a população preta e parda cresceu. Segundo os especialistas, isso é reflexo de políticas afirmativas que têm mudado a forma de como a gente se percebe. O uso de tecnologia também foi pesquisado. Enquanto os telefones fixos diminuíram de 34,5% para 32,1%, a quantidade de domicílios onde pelo menos um morador tem celular aumentou de 92,3% para 92,7%. Também cresceu em 40% o número de domicílios com acesso à internet pela televisão, superando 7 milhões. Esse acesso à internet vem mudando dentro do domicílio. Esse aumento da televisão está associado a questões da mudança do sistema analógico para o sistema digital de TV, que as pessoas vão adquirindo as televisões, as smart TVs, que têm acesso. Então, que atende tanto a questão do desligamento do sistema analógico quanto ao acesso à internet. Quase 84 mil denúncias de abusos contra crianças e adolescentes foram registradas em 2017. É o que aponta o balanço do Disque 100, divulgado pelo Ministério dos Direitos Humanos. E sobre esses números, a gente conversa agora com o repórter Paulo Lassalve ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Ana Gabriela, esse número, 84 mil denúncias, representa um aumento de 10,34% em relação às denúncias recebidas pelo Disque 100 em 2016. Ao meu lado está Daniel Iório. Ele é diretor de políticas temáticas da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e conversará um pouco com a gente sobre o assunto. Boa noite, Daniel. Dá para a gente traçar um perfil das vítimas e dos agressores? Sim, é possível, Paulo. Boa noite a todos. As vítimas são principalmente crianças de 4 a 11 anos. A prevalência dos agressores acaba sendo, infelizmente, dentro do âmbito familiar. No que pese o aumento do número de denúncias, há um lado positivo com relação a isso, que é o reconhecimento da população com relação ao Disque 100, o Disque Denúncia do Governo Federal. Quando o Ministério dos Direitos Humanos recebe essas denúncias por meio do Disque 100, qual é o procedimento que é tomado? Bem, as denúncias são encaminhadas ao Ministério Público Federal, polícia e autoridades competentes para o tratamento e devido encaminhamento da denúncia e proteção da criança e do adolescente. E quais são as práticas, o que vem sendo colocado em prática pelo Ministério dos Direitos Humanos para tentar combater, prevenir este quadro de violência contra crianças e adolescentes no país? Bem, nós temos diversas ações. Com relação à negligência, que é o principal motivo reportado no Disque 100, nós trabalhamos muito fortemente a capacitação e equipagem de conselhos tutelares em todo o país. Com relação às denúncias de abuso e exploração sexual, nós trabalhamos uma parceria junto com a Polícia Rodoviária Federal de mapeamento de pontos de exploração, possíveis pontos de exploração de violência sexual que são reprimidos em ações em seguida. E também estamos trabalhando na implementação da Lei Menino Bernardo, popularmente conhecida como Lei Menino Bernardo, e também na lei recém aprovada da Lei da Escuta Especializada e a Lei do Depoimento Especial, que preconiza a não revitimização de adolescentes nos processos depois das violências. Essa também é conhecida como Lei da Escuta, né? Como, por exemplo, uma parte que prevalece aí das agressões ocorre no próprio lar, essa Lei da Escuta, de uma certa forma, ela pode vir ajudar a combater, a prevenir esse tipo de violência? Essa é uma das ideias? Não necessariamente. A Lei da Escuta, na verdade, procura que não haja a violência, a revitimização dentro das instituições, primariamente do Estado, no atendimento das políticas públicas e dentro das polícias e do sistema de justiça como um todo. Para evitar a vitimização de crianças e adolescentes no âmbito da família, a gente vai tentar trabalhar melhor a implementação da Lei Menino Bernardo por meio de capacitações abertas a todas as sociedades com relação à educação não violenta e orientação de pais e mães com relação ao relacionamento à educação dos filhos de forma não violenta, sem a famosa palmada. Agora também, a questão da denúncia ajuda o Estado a formular políticas públicas para combater esse crime no país? Com certeza. O Disque 100 é o principal subsídio de formulação de políticas de direitos humanos no país. A partir dos dados divulgados todos os anos, nós reavaliamos nossas ações e tentamos colocar as políticas que estão em andamento no rumo que o Disque 100 aponta por meio das suas estatísticas. Muito obrigado pela entrevista, Daniel. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Eu volto com você no estúdio, Ana. Obrigada pelas informações ao vivo. Bom, nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continuem com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí